Olha, vamos falar agora do caso Dulce Maria, a criança de 5 anos que foi encontrada morta depois de um incêndio no apartamento onde ela morava, em Taguatinga. Depois de prestar depoimento, a mãe acabou confessando. Ela matou a filha. E depois disso, ela colocou fogo no imóvel para tentar alterar o motivo da morte. Mas não conseguiu enganar, a criança não tinha sinais de queimadura e a gente vai ver agora uma reportagem. Um mistério e tanto por trás da morte de uma menininha de apenas 5 anos de idade. E toda essa história, ela se passa exatamente aqui nesse prédio residencial que fica de frente para a rodovia BR-070 que liga o Distrito Federal até a cidade de Águas Lindas de Goiás. Foi aqui quando os bombeiros receberam o chamado via 193 para combaterem um incêndio. Esse incêndio, ele estava acontecendo exatamente no 11º andar daquele prédio ali. Veja só, onde há marcas que ficaram para trás. Ali, assim que os bombeiros chegaram, eles depararam com as chamas altas tanto na sala do apartamento do 11º andar, bem como num dos quartos. Ali, de imediato, os bombeiros socorreram a mulher que estava no apartamento. Mas só que os bombeiros, realizando um trabalho dentro do apartamento, combatendo as chamas, depararam com um dos quartos fechado. Ali, os bombeiros tiveram que arrombar a porta. E veja só, as chamas não entraram naquele quarto. Inclusive, a situação estava de difícil visibilidade. Mas só que os bombeiros encontraram uma criança. Uma menina de apenas 5 anos, praticamente já morta. No estado de rigidez cadavérica, segundo informações de algumas testemunhas. Os bombeiros prestaram os primeiros socorros para essa criança, trouxeram ela para a parte de fora, fizeram diversas manobras, tentando ressuscitar essa criança. Foram cerca de 10 minutos de manobras. Mas só que, infelizmente, aqui mesmo no local, os militares constataram o óbito dessa criancinha, essa menina de apenas 5 anos de idade, identificada como Dulce Maria. Ali, de imediato, informações de testemunhas, inclusive de um bombeiro civil aqui das proximidades do edifício, do 11º andar onde aconteceu esse incêndio, ele conta que a criança estava extremamente gelada, fria, ou seja, que poderia, possivelmente, já ter sido morta antes mesmo desse incêndio. No detalhe da história, a criança que recebeu os socorros, os primeiros socorros, mas ali constatou-se o óbito, de imediato, a polícia militar foi acionada. A mãe, que era a única que estava na cena do incêndio, ela foi detida, segundo informações, presa em flagrante e levada para prestar esclarecimentos na polícia civil, numa das delegacias aqui da área norte-central de Itaguatinga. Nós temos que elogiar muito aqui a atuação do Corpo Bombeiro do Distrito Federal, muito competente, as equipes fantásticas, e do SAMU também, que foi ao local, e de todos os vizinhos, de todas as pessoas que ali estavam, que nos passaram informações suficientes, que deram certeza lá ao nosso central de flagrante, que não se tratava apenas de um incêndio, e um incêndio grave, já era considerado incêndio grave, mas também tratava-se de um homicídio, e um homicídio premeditado, qualificado, sem chance de defesa, uma criança de 5 anos de idade. A carta deixa bem claro as intenções dela, a premeditação, os dados colhidos lá pela perícia no local, unânimes em apontar toda a participação dolosa dessa mulher, que já tinha traçado todos os modos operando de como ela ia agir para matar a criança, de forma fria, motivado por uma vingança ao marido, ao ex-marido. A gente não consegue entender isso, né? Ainda mais a gente que é mãe. Como consegue? Como consegue planejar, executar e ir até o final? Como consegue? Não está bem, não está normal. A pessoa dessa não está normal.